que são bem atendidos, porque a gente dá uma qualidade de trabalho e de vida para a nossa população. Gente, muito obrigada por poder contar com todos vocês. Muito obrigada. De trabalhar com dignidade. E dignidade é o setor de serviço adequado para trabalhar. Nós, profissionais de saúde, estamos trabalhando por amor, que a população tenha consciência disso. Porque se for esperar a qualidade de vida, a gente não estava nem vindo trabalhar aqui. Nós estamos precisando de respeito, saúde e dignidade. E melhorar as condições do profissional, do garim, do professor, do técnico de saúde, do enfermeiro, dos serviços gerais, da cozinheira que está aqui trabalhando para alimentar o pacífico e a gente também no momento da escala. Quero agradecer a todas as pessoas presentes, aos colegas que estão aqui em trabalho e vão seguir essa caminhada pacífica como está sendo. Agradecer a todas as pessoas que estão contribuindo, inclusive as pessoas que fazem as informações do nosso município, que é a voz do meu município, das comunicações e também o jornalismo. Pronto, o jornalismo está aqui presente. Muito obrigada. O Márcio chegou. É isso que a gente quer. E para quando vocês virem chegar ao meu hospital, e a nossa demora do atendimento, para vocês terem a noção e ter paciência com a gente. Porque você sabe que é estar em uma decadagem. Vamos seguido.